Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Espero que vocês estejam super bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou estar respondendo algumas perguntinhas pro nosso Maqui Fala, estreando aqui esse quadro aqui no canal, tá, gente? Eu nunca nem fiz esse tipo de tag aqui no canal, né? Então eu vou estar estreando esse quadro aqui no canal, espero muito que vocês gostem, tá? As perguntinhas foram deixadas lá no meu Instagram, então se você não me segue, vou deixar passando aqui na telinha pra vocês me seguirem, tá? Então se vocês tiverem algumas perguntinhas, algumas coisinhas pra saber sobre mim, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, ou se não, me segue lá no meu Instagram e me manda pra estar gravando um próximo Maqui Fala, tá bom? Então, espero muito que vocês gostem desse vídeo, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já vai se inscrevendo aqui no canal, já deixa o seu like pra ajudar no vídeo, tá bom? Então, sem mais enrolação, né, meus amores? Bora pro vídeo! Já separei aqui algumas perguntinhas, tá, pra estar respondendo aqui pra vocês, tá? Confesso que não foram muitas, mas o pouco que tem eu vou responder, tá, gente? Porque eu queria muito estrear esse quadro aqui no canal, então se vocês tiverem mais perguntinhas, podem deixar aqui nos comentários pra mim estar gravando um próximo, tá? Ou se não, vocês me mandam lá no direct do meu Instagram, tá bom? Então, bora lá! Aqui, ó, vou estar usando esse tônico facial aqui da Mahave, pra dar uma hidratada aqui na minha pele, então vou estar começando a usar ele. Vou aplicar aqui rapidinho, tá? Antes de começar a responder. Então, ai, aplico aqui, ó. Vou deixar o meu espelho perto, né, porque aí eu consigo ver bonitinho. A primeira perguntinha é da Andréia Martins, e ela me perguntou Oi, Diana, qual a dica que dá pra quem está começando agora e qual editor você usa? Beijos, adoro o seu vídeo. Seus vídeos, né? Um beijo, linda! Bom, qual a dica que eu tenho pra dar pra quem está começando agora? Bom, tem várias dicas que eu posso estar dando aí pra vocês, tá? Que estão começando agora. A primeira delas é... Defina o que você quer trazer de conteúdo aqui pro YouTube, tá? Então, seja lá o que for que você queira mostrar aqui no YouTube, defina o que você quer trazer. Se é mostrando sua rotina, a sua vida de casada, sua vida de mãe, falar sobre maquiagem, ou falar sobre cabelo, ou falar sobre games, seja lá o que você queira falar no YouTube, defina isso, tá? Defina o seu nicho. Segunda coisa que eu posso estar te dando de dica é... Tenha constância, tá? A rainha do design. Falando sobre constância. Mas tenha constância, sabe? Defina quantos vídeos você consegue gravar pro YouTube. Seja lá um vídeo por semana, dois vídeos, três vídeos. Eu sempre gravei três vídeos. Claro que teve vezes que eu só conseguia gravar um só. Um vídeo ou dois. Foi o máximo. Mas... Defina quantos vídeos você consegue gravar pro YouTube, entendeu? Por quê? Porque pra você ter um... Como que eu posso falar? Pra você ter uma boa qualidade, você precisa saber o quanto de vídeo que você consegue gravar. Se é um, se é dois, se é três, se é cinco, se é vídeo todos os dias. Então, defina aí quantos vídeos você consegue gravar aqui pro YouTube, tá? Que é muito, muito, muito essencial pro seu crescimento. Vou estar usando aqui essa base aqui da Ruby Rose, tá? Na minha pele. E vou continuar respondendo, tá? Então aí, dei a dica, né? Pra você definir o seu nicho, né? Ter constância. Veja quantos vídeos você consegue gravar aqui no YouTube, tá? Que aí... É... Você vai ter um bom crescimento, né? Porque é essencial a gente ter uma certa... É... Como eu posso dizer? Uma certa constância. Uma certa rotina de frequência. De postagens de vídeo aqui no YouTube, tá? Então defina isso. E quando você tiver definido isso... É... Você vai conseguir aí ter um bom resultado, né? Mais pra frente. Foi assim que o meu canal começou a crescer. Quanto mais vídeos eu postava, mais o YouTube entregou os meus vídeos. Então por isso que eu acabei conseguindo aí os mil inscritos. Mas não adianta nada você postar vídeos se você não tem uma boa qualidade. Se seu vídeo não é bom... Não é bem editado. É... Se você não faz uma boa capa. Então priorize uma boa frequência. É... Priorize também uma boa gravação de vídeo. E priorize também uma boa capa, tá? Pra que seu vídeo seja clicável. A pessoa vai lá, olha teu vídeo e fala... Nossa, a capa tá bem feita. Nossa, dá até vontade de assistir. Vou clicar no vídeo pra assistir. É o que eu tenho aprendido muito. Esse tempo que eu tenho ficado afastada do YouTube. Eu tenho estudado muito sobre isso. Pra melhorar retenção. Pra melhorar... Como que eu posso dizer? Melhorar a taxa de cliques. Melhorar também... O meu crescimento aqui no YouTube, né? Em geral. Então... Tenta priorizar isso, sabe? E aí você vai ter um bom resultado. Né? E saiba que o YouTube é um projeto de longo prazo. Então assim... Não é postando o primeiro vídeo que a gente vai viralizar. E conseguir aí bastante inscritos, tá? Não é assim que funciona. A gente tem que ter muita paciência. Né? Um dos motivos que... É... Um dos motivos que me fez voltar com o YouTube foi a minha vontade de monetização. Às vezes a gente fica muito preocupado em questão a isso. Né? Em monetizar o canal e tal. E eu vou ser bem sincera pra vocês. Acho que se eu tivesse continuado... Né? Do final do ano pra esse ano. Em janeiro, talvez. Fevereiro ou março. O meu canal já estaria monetizado. Mas eu decidi dar uma afastada da internet. Decidi dar uma... É... Estacionada no canal. Então isso acabou me prejudicando e eu não consegui monetizar. E ainda perdi horas. Então eu vou ter que conquistar aí as horinhas que eu perdi. Mas acredito que isso eu consigo bem rápido. Claro. Mas eu preciso ter constância e preciso ter um bom conteúdo. Então é isso que a gente precisa. Ter um bom conteúdo. É... Bons vídeos. Né? E o... E o que a gente pode entregar de melhor aqui no YouTube. Tá? Então é essa... Essa... Essas são as três principais dicas que eu te dou. Defina o que você quer gravar pro YouTube. Né? O que você quer trazer de conteúdo pro YouTube. Segundo. Tenha uma boa frequência. Defina aí quantos vídeos você consegue postar aqui no YouTube. Né? Seja ele entre um a três vídeos na semana. Né? Mas tenta ser compromissada. Sabe? Tenha comprometimento. Que isso ajuda bastante. Né? Claro que tem dias que a gente não tá animada. Eu sei como é que funciona. Porque eu sou a rainha do desânimo. Aquelas. Mas... É... Não... Não desista. Sabe? Não desista. Se é isso mesmo que você quer pra sua vida. Se é isso que... É... Se é o YouTube mesmo que você quer fazer do seu trabalho. Então... Já comece... É... Profetizando que ele é seu trabalho. Sabe? Por mais que ele... Você não receba. É assim que eu penso. Sabe? Ai, Janaína. Mas você não ganha nada com o YouTube. Eu sei. Mas é o meu trabalho. Editado a trabalho. Gravado a trabalho. Tudo dá trabalho. Então... É um trabalho. Né? Porque também não é fácil. Então... Tenha isso em mente. Tá? E a terceira dica que eu te dei foi... É... Defina o nicho. Tenha constância. E grave bons vídeos. Tá? Grave bons vídeos. Aí faça uma boa capa pro seu vídeo. Tá? Faça tudo com muita excelência. Entregue tudo com muito amor. Com muito carinho. Faça tudo com muito... Muita dedicação. Muita dedicação. Porque isso vale muito a pena. Né? E faz com que a gente tenha bons resultados. Eu mesma dei uma melhorada aí... Nas capas. Dei uma melhorada na edição. Né? É... Aprendi a fazer algumas coisas sozinha. E eu já tenho visto bons resultados. Né? Que eu já fiquei animada. Então... É isso que ajuda a gente. Então... Faça isso que você vai ver bons resultados pra você. Tá? Agora, gente. Ó. Vocês podem ver que eu espalhei aqui a base pela minha pele. Vou tá usando aqui, ó. O corretivo da Dalla Makeup. Tá? Esse aqui que eu vou usar. Deixa eu ver se foca. Aqui eu vou usar esse aqui. A cor dele é 03. Não sei se vocês vão conseguir ver. E ele já tá até acabando. E a próxima... A próxima perguntinha dela foi... É... Sobre qual editor eu uso. Eu uso o Filmora 10, tá, gente? O Filmora X. É... É... Ele é um editor... É... Pago, né? Você paga pra usar o editor. Porém... Eu não tenho condições de pagar. Né? Não tenho condições de pagar um editor. Então, o que que eu fiz, gente? Eu procurei na internet... Como que se craqueava um editor, tá? Principalmente esse que eu uso. Que eu... Que eu edito os meus vídeos, tá? Então, eu uso ele craqueado. Eu sei que não é... Não é... Justo usar o editor dessa forma, né? Mas é o que tem me ajudado desde o início do... 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 Do meu canal. Então... Eu uso assim mesmo. E quando eu tiver condições de pagar... Óbvio que eu vou pagar, né, gente? Mas... Por enquanto, a gente usa dessa forma mesmo. E super dá certo, tá? Ele é um bom editor. Só você pesquisar aqui no YouTube... Como que se craqueia, né? Como craquear o Filmora X. E aí você usa ele. Ele é bem completinho. Bem fácil de mexer. Não é difícil. E super funciona. Dá super certo. Então... É isso que eu tinha pra falar. A próxima perguntinha foi da Lu F. Santos. Um beijo. E ela perguntou... Queria ver uma maquiagem bem suave. Bom... Bem suave não sei, né? Porque eu sou a... A que mais faz reboco. Então... Vou tentar aqui... Fazer uma make mais leve. Vamos ver se eu consigo, né? Que o meu propósito mesmo é fazer uma make bem mais tranquila. Porque eu não quero fazer um rebocão. Então vamos tentar, né? Bom... A próxima perguntinha é da Cristiane Oliveira. Um beijo, Cris. E ela perguntou... Jana, você pretende ter mais filhos? Te admiro muito. Beijos. Beijão pra você. Se a gente... Se eu pretendo ter mais filhos. Então vamos lá. Bom... É uma situação meio polêmica, vamos dizer assim. Porque tem uma certa... Diferença de pensamento aqui em casa sobre essa questão, tá? Por mim, sim. Eu teria mais filhos, tá? Teria... Acho que só mais um. Eu tenho isso na cabeça. Que se eu engravidasse de novo, viria um menininho pra mim ter um casal. Tenho certeza disso. Mas só quem sabe é Deus. Mas eu acredito assim. Então... Por mim, sim. Eu teria mais filhos. Só que o meu esposo, ele não pensa assim. Ele não deseja ter mais filhos. Ele acha que a lana já é suficiente e vale por dois. Por causa da... Da teimosia, às vezes, né, gente? Criança é difícil. Dá trabalho cuidar de criança. Mas eu respeito a decisão do meu esposo. Não... Não fico chateada ao extremo com ele. Por ele pensar dessa forma. E acredito que se... Se for pra gente ter mais filhos. Deus vai tocar no coração do meu marido. E vai mudar esse tipo de pensamento dele. Né? Então... Acho que agora. Se fosse pra ter filho agora. Claro que eu também não concordaria. Por quê? Porque a gente não tá numa boa situação. E outras coisas. Hoje em dia tá muito caro. Né? Por causa da pandemia e tudo mais. Então... E a gente mora num apartamento de 44 metros quadrados. Os quartos são pequenos. Então, acho que acomodar mais uma criança seria loucura aqui dentro. Então, precisaria de uma casa, né? Então, precisaria ter toda uma estrutura pra ter uma família um pouquinho maior. Então, acho que agora não. A gente não teria filhos. Mas pra frente, quem sabe? Por mim, até teria. Mas pelo meu esposo, já deu. Agora vou tá usando aqui a minha paletinha da Uni Makeup de contorno, né? Que aqui é os contornos. Aqui é iluminador. E aqui é blush. Vou tá usando agora o contorno, né? Pra dar um contorno aqui. Já passei o corretivo. Passei a base. Então, agora eu vou passar o contorno e depois vou selar a pele. A próxima perguntinha é do Alan Silva. E ele perguntou... Você é cristã há quanto tempo? Um beijo pra você, Alan. Bom, eu sou cristã. Eu sou cristã. Desde muito pequena, tá, gente? Desde quando eu era criança, né? Que me conheço por gente. A gente sempre foi da igreja. Então... Desde muito pequena, tá? Minha mãe sempre levou a gente pra igreja. A gente praticamente cresceu na igreja, né? Na minha época de adolescente, né? Dos 13 aos 15 anos, eu tive aí meu período de rebeldia, né? Onde eu comecei a fazer... Comecei não. Comecei a dar trabalho pros meus pais em questão de namoro, essas coisas, né? E frustruí bastante meus pais também, né? E aí foi um momento que eu me afastei um pouco dos caminhos de Deus, né? Mas Deus sempre tem uma forma de catar nós, né? De pegar a gente de jeito. E aí teve um momento que eu parei, né? E falei, não, vou focar na minha vida, vou parar com essa safadeza. E aí foi quando eu voltei. E voltei firme pra igreja, tá, gente? Mas já tive ministério dentro da igreja. Mas continuo firme, gente. Continuo firme. Não é porque eu deixei de ter um ministério dentro da igreja que... Ai, eu vou sair da igreja ou sei lá, sabe? Não, tô bem firme na igreja. Claro que ainda não estou indo, né? Por causa da pandemia. Mas estou firme em Cristo, gente. Graças a Deus. E foi quando eu voltei pra igreja que Deus me abençoou com o trabalho registrado. Me abençoou com o marido, casamento, filha. Então, vale a pena você estar no caminho do Senhor. Porque Ele sempre tem um jeito certo de nos abençoar. E... Se você está longe dos caminhos do Senhor, por favor, volte. Porque é aí que Deus vai trabalhar na sua vida. Enquanto você estiver longe, você só vai ter frustração. Foi o que eu fiz, né? Me afastei dos caminhos do Senhor e tive bastante frustração. E dei muita frustração para os meus pais também. Então, não vale a pena a gente ficar testando a paciência dos pais também. Então, volte para os caminhos do Senhor, tá? Que vale muito a pena. Mas eu sou cristã desde muito nova. A próxima perguntinha é da Eu Tô de Cachos. Um beijo, meu amor. E ela perguntou... Sim, eu amo comprar make tanto em loja física quanto em loja online, tá? Mas, ultimamente, vou ser bem sincera. Eu tô preferindo comprar pela loja física mesmo. Porque é muito mais em conta, né, gente? Pela internet você tem que ficar pagando frete. E o frete hoje em dia tá um absurdo. Então, eu tô preferindo mesmo comprar na loja física mesmo, tá? A gente sai e vai nas lojas que vendem make, né? E aí eu acabo comprando nas lojas físicas mesmo. É o que eu tenho preferido ultimamente, tá? Mas eu amo comprar online também. Tava louca para fazer comprinhas no atacadão das makes, né? Mas o frete tá um absurdo, gente. Não tá dando, não. Até pelo Mercado Livre também queria ter comprado. Tô passando a iluminadora aqui da paleta, tá, gente? Então, é... Queria até ter comprado pelo atacadão das makes também. Só que não tá dando, não, gente. Tá muito, muito caro o frete. Então, eu tô preferindo mesmo ir nas lojas e comprar. Porque aí é mais barato, mais em conta. E não precisa pagar frete, né, gente? Mas eu amo tanto os dois, né? Mas ultimamente eu ando preferindo mesmo comprar nas lojas físicas. Tô usando aqui agora esse pó banana. Foi minha irmã que me deu aqui pra tá usando. Então, eu vou tá usando esse pó banana da FENSA. Nunca nem tinha usado. Ela tem um pouquinho só, ó. Tem bem pouquinho produto. Então, eu vou tá usando ela agora na minha pele pra dar uma selada, tá? E vamos de outra pergunta. A Eu Tô de Cachos também fez uma segunda pergunta. Ela perguntou, a Alana vai pra escolinha? Sim, gente. Uma novidade aí pra vocês, tá? A Alana vai pra escolinha. Acredito que o ano que vem a gente já consiga colocar a Alana numa escolinha. Né? A gente tá pesquisando. Estamos dando preferência pra escolinhas particular, né? Porque a gente quer tá... Como que eu posso dizer? Tá investindo no futuro da Alana, né? Então, a gente tá aí em busca de escolinhas particulares, né? Não tá fácil. Tá bem difícil. Porque são muitas opções e a gente não sabe como é que funciona, como que, né? Como que faz, como que é os trâmites, essas coisas. Então, tá bem, bem difícil. Mas acredito que, se Deus quiser, logo, logo a gente consiga achar aí uma boa escolinha pra ela. Mas até o momento a gente não achou nada, né? A gente só tá pesquisando, olhando. Mas estamos aí com o intuito de o ano que vem colocar ela já na escolinha, né? A Alana já tá... O ano que vem ela faz cinco anos, em março. Então, ela já tá numa boa idade pra ir pra escolinha. A gente ensinou bastante coisa pra ela também, nesse tempo que ela ficou em casa, né? Quando ela começou a desenvolver a fala. Então, ela tá bem espertinha. Vamos dizer que tá um pouquinho avançada, né? A gente ensinou números, ensinou a escrever o ABC. A gente ensinou algumas palavras. Eu ensinei algumas palavras em inglês pra ela. As cores, números. Então, assim, ela é bem espertinha. E ela tem uma facilidade enorme de aprender, né? Ela pega as coisas muito, muito rápido. Então, já queremos colocar ela o ano que vem na escolinha. Porque temos certeza que, quando ela for pra escolinha, ela vai super se desenvolver. Então, estamos aí ansiosos pra esse momento, né? Na verdade, a Alana tá ansiosa pra esse momento. Porque eu estou com o coração partido, né? Só de pensar na possibilidade de ter que colocar ela na escolinha, o meu coração já fica partido. Vou tá usando aqui agora esse pó pra tá selando mais um pouco a pele, tá, gente? E a Alana tá aqui do meu lado, tá se maquiando também, né? Porque ela é assim. Então, eu vou tá usando aqui, ó. Eu vou tá aplicando pó só um pouquinho só pra tá selando aqui, tá? Então, né? Terminando de responder aí. O ano que vem estamos planejando aí de colocar a Alana na escolinha. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Como eu falei, estamos procurando uma escolinha particular, né? E eu acredito que a Alana vai ficar super bem. Vai se adaptar super bem. Ela é super ansiosa pra ir pra escolinha. É o que ela, ultimamente, tem sempre me impedido, né? E a gente vai fazer a vontade dela, né, gente? Ela já tá numa idade boa, a fala dela tá bem desenvolvida. Então, se acontecer alguma coisa com ela, ela vai falar, né? Porque ela fala mesmo, ela bedura mesmo quem faz alguma coisa com ela. E no começo, assim, quando ela era muito pequenininha, a gente tinha muito receio de colocar ela numa escolinha, né? Porque é um aninho, às vezes meses, é muito pequenininho, não fala. Então, é bem difícil e dá muito medo, né? Pelo menos eu, né? Eu sou muito cagona, gente, muito cagona mesmo. Então, a gente decidiu não colocar ela cedo, né? Esperar ela ter uma certa idade, ela desenvolver a fala. E aí, agora, a gente acha que ela tá numa boa idade pra colocar na escolinha. Então, ano que vem, se tudo der certinho, a gente vai colocar ela, assim, na escolinha. Vou tá usando agora, gente, essa paletinha aqui da Ruby Rose de sobrancelhas, tá? Pra fazer sobrancelha. Vou passar um rímel, um batomzinho, tá ótimo, gente. Consegui fazer um make simples. A próxima perguntinha também foi do Alan Silva e ele perguntou, mudou a bateria do seu iPhone? Bom, vamos lá, gente. Se... não. Se... não, gente. Não mudei a bateria ainda do meu iPhone e acho que nem pretendo mudar, tá, gente? Na verdade, no começo, eu até pensava, tá? Quando eu comprei o iPhone, eu até pensava em trocar tudo bonitinho, tudo certinho. Porém, eu desisti por quê, gente? Meu iPhone só tem 16 gigas. E como, né, a gente trabalha aqui com a internet, como a gente grava vídeo, faz capa tudo pelo celular, edita foto pra postar no Instagram, grava videozinho de make pelo celular e edita pelo celular, é muita memória, muita memória mesmo. Então, acaba que... é... ocupa muito espaço no celular e aí eu não consigo usar o celular da forma que eu realmente gostaria, sabe? Usufruir do celular da forma que eu gostaria. Então, é... eu decidi trocar de celular, né? Talvez eu compre um iPhone com um pouquinho mais de memória. Talvez o mesmo celular, o mesmo aparelho, com mais memória. E o meu celular eu passe pra alguém da família, não sei, gente. Mas, enfim. Não sei se eu vou trocar, né, antes de passar pra alguém, né, assim que eu comprar um outro celular com mais memória, não sei. se eu vou trocar antes pra passar com bastante memória pra alguém da minha família, não sei. Vou pensar direitinho, né, ver se fica muito caro pra trocar a bateria, né, pra poder dar pra alguém da minha família que queira o aparelho. Porque o celular já tá com a bateria bem desgastada, né? Eu comprei ele usado, né, então... Vai ter mesmo que trocar a bateria, não vai ter jeito. Mas eu preciso ver se vai ficar muito caro ou não, né? Se ficar caro, gente, eu não vou trocar a bateria. E nem vou revender o aparelho, né? Porque como eu sou a segunda dona desse aparelho, então eu acho que nem compensa vender ele. E se eu vendesse, eu teria que vender pra um valor bem mais barato do que eu comprei, por causa da bateria, né, gente, que a bateria tá UO. Então, assim, não troquei a bateria, não sei se eu vou trocar ainda, é uma incógnita. Tá difícil usar o aparelho desse jeito, né? Porque é difícil você usar aí um aparelho que esteja com a bateria bem desgastada. Agora, gente, pausando aqui rapidinho, eu vou usar essa máscara de cílios pra passar nos meus cílios, tá? E vou usar esse batom aqui da Mahave, tá? Ele é a cor Sandia, tá? Da Mahave. Vou usar esse aqui, ó. Deixa eu ver se foca aqui, ó. É essa cor aqui da Mahave, tá? E vou usar aqui a minha máscara de cílios pra passar nos meus cílios, tá? Não vou fazer uma make muito elaborada, porque é só pra responder aqui as perguntinhas mesmo, tá? E terminando aí de responder a perguntinha, né? Eu não sei se vai compensar colocar o celular pra vender no estado da bateria que ele tá, né? Sem trocar, né? Se ficar muito caro. Então, como eu sou segunda dona, celular de segunda mão, às vezes pode ser um pouquinho mais complicado pra vender. E eu teria que baixar muito o valor dele pelo valor que eu paguei nele quando eu comprei. Né? Então, não sei. Ainda é uma incógnita. Vamos ver o que vamos fazer com esse aparelho. Né? Acredito que, se tudo der certo em outubro, eu esteja aí com outro aparelho com mais gigas, né? Não sei se vai ser iPhone ou sei lá. Não sei. A princípio mesmo eu tava querendo pegar de outra marca, né? Não queria pegar iPhone. Mas iPhone é iPhone, né? A gente já sabe. A qualidade desse aparelho, ele é muito boa. A câmera dele é ótima. Ainda mais eu que sou chata pra câmera. Né? Eu gosto que meus vídeos estejam aí com uma boa qualidade e tudo mais. Então, não sei. Né? Acredito aí que... Pode ser que eu pegue um iPhone 6S de novo, só com mais gigas. Talvez 32 ou 64 gigas. Não sei. Né? E aí eu vou ver direitinho o que a gente vai fazer, gente. Mas ainda é uma incógnita. E quem trabalha com a internet precisa de um celular que tenha bastante gigas, tá? Gente, eu peguei com 16 gigas na época, porque realmente eu tava precisando, né, de um aparelho. Porque o celular que eu tava usando, o Xiaomi, ele quebrou, né? Ele quebrou a tela. Então, como eu tava realmente precisando, eu tive que pegar o de 16 gigas, que era o que tava mais em conta. Mas, sabendo da necessidade de memória, eu não compraria de novo com 16 gigas, tá? Não compraria mesmo. Então, eu tô pensando aí de pegar um aparelho que tenha mais gigas, né? Pra mim poder usufruir melhor do espaço do aparelho, enfim. Então, não troquei a bateria. E a opção que eu vou ter é de mudar de aparelho, né? Por causa da memória. Mas se a memória não fosse problema, sim, eu trocaria a bateria e continuaria com o aparelho normalmente. E a make ficou deste jeito, tá? Gente, nem vou fazer o cabelo nem nada, porque eu não vou sair mesmo. Era só pra responder mesmo o vídeo. Mas, olha, amei a make. Ficou bem simples. Só passei um rímel aqui, ó. Nos olhos. Eu selei aqui, né? Aqui embaixo. Passei um batonzinho, né? Ih, ficou linda. A pele tá maravilhosa. Eu amei a make. Bom, meus amores, e foram essas perguntinhas. Eu espero aí ter respondido vocês. E vocês tenham gostado aí das respostas, tá bom? Se vocês gostaram muito desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Deixar o seu like. E ativar o sininho de notificações, que me ajuda bastante. E ainda vocês comem por dentro de todos os vídeos novos aqui do canal, tá bom? Um super beijo pra vocês. Que Deus abençoe a semana de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Amém.